Saudações amigos, bem-vindo ao canal Humano Invisível! E hoje aqui temos muitos amigos... Êêêêêêêêêêê! Temos aqui Tiago Rodrigo Êêêêêêêê! Edu Conei Gonçalves Nossos amigos musicais... Leandro Cruz, Juro Garima E temos esse sujeito Quem é o sujeito aí? Paixão mascarada do seu... É o Almercumena! Rapaziada, tomando viseiro! Ondas magnéticas! Então vamo lá! Existem ondas, existem ondas, existem ondas, existem ondas! Ondas magnéticas! Ondas magnéticas! Existem ondas magnéticas! Não parem! Ondas magnéticas! Existem ondas magnéticas, soltas por aí! Existem sombras filimétricas, caminhando atrás de mim! Eu sei o que eu procuro, eu procuro para mim! Eu acho assim o que eu procuro, e o que eu quero para mim! Ondas magnéticas! Ondas magnéticas! Existem ondas magnéticas! Não parem! Ondas magnéticas! Tanta onda magnéticas! Solta por aí! Um confuado de fluido! Capitado através de mim! Que pega o espanto! Quando eu vejo os meus erros! A solução nos também é fechou! Ondas magnéticas! Ondas magnéticas! Ondas magnéticas! Ondas magnéticas! Ondas magnéticas! Fico recebendo pensamentos, Bota de alas, bota de alas Bota de alas Cada pensamento é uma certeza Sentida como reflexo De espelho Espelho, espelho meu Espelho, espelho meu Quem é mais louco do que eu? Espelho, espelho meu Quem é mais louco do que eu? Espelho, espelho meu Quem é mais louco do que eu? Bota de alas 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 Ondas Magnéticas Agora bem baixinho, bem baixinho É sim, sim. Osama! 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 Magnética Old as Magnética Desistem Old as Magnética Old as Magnética Old as Magnética Existem ondas magnéticas Não parem ondas magnéticas Ondas magnéticas Ondas magnéticas Ondas magnéticas Ondas magnéticas